Bom, o que eu quero que você pense primeiro? Aqui, em cada um desses, do jeito que você está pesquisando no Repeated Drop, não está vindo para você aqui uma mensagem? Essa mensagem não tem texto, tem foto, tem arquivo, mas ela também tem um criador, a pessoa que criou ela, que já vem com o padrão da Bubble, salvando isso. E esse criador é um user. Então, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar a foto desse criador e quero mostrar o nome desse criador. Muito fácil, eu clico duas vezes aqui e venho em Dynamic. Current Cells Mensagem, é uma mensagem. Eu quero mostrar o criador, o quê? A foto de perfil dele. Bem? Aí já vai mostrar isso, vou fazer a mesma coisa para cá. Deixa eu só deixar isso na vertical já. Já estava. Ah, e o mesmo para cá. Deixa eu apagar tudo. Current Cells Mensagem. Criador. O que eu quero do criador? O nome. Prontinho, acabou-se. E agora eu vou até dar uma esticada aqui nisso. O que está faltando aqui ainda? Está faltando algumas coisas. Eu preciso expor, por exemplo, o textinho. Isso a gente faz também daqui a pouquinho. A gente vai ter que pensar um pouquinho, mas não é nada demais. E depois, em questão de otimização, é interessante colocar aqui algo como o horário. A gente não vai fazer isso agora ainda não. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Abertura